Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na videoaula de hoje nós vamos resolver aqui uma pontinha de multiplicação. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos lá. A gente tem aqui uma pontinha que vai ser bem rápida. É o número 44 multiplicado pelo número 8. Bom, primeiro, quanto que é 8 vezes 4? Pela tabuada, eu vou começar aqui de 8 vezes 1, que é 8. 8 vezes 2 vai ser o dobro, que é 8 mais 8, né? Dá 16. 8 vezes 3, que vai ser igual a 24. 8 multiplicado por 4, vai ser igual a 32. Vamos parar por aqui, que é a ponta que a gente vai precisar fazer. 8 vezes 4 dá 32. Você não pode colocar o 32 aqui embaixo assim. Você só pode colocar um dos dois algarismos. E é sempre o que está mais à direita entre eles. Então, você vai deixar o 2 aqui embaixo e o 3. Você vai jogar lá para a próxima coluna. E aí, esse 3 vai ficar esperando o resultado da próxima conta, que também é 8 vezes 4. 8 vezes 4 vai ser novamente 32. Você vai somar o 32 com aquele 3 que estava lá em cima. E aí, você vai ter 3 mais 2, que é 5. E 3 mais ninguém, que é 3. E aí, você vai copiar aqui embaixo o 35. O 5 fica aqui e o 3 você joga lá para cima, de novo, para esperar o resultado da próxima multiplicação. Professor, mas aqui não tem nenhum número. Nenhum número é a mesma coisa de ter 0, né? 8 vezes 0 é 0. Mais 3 que está aqui, o resultado vai ser 3. Então, a gente sabe que 44 vezes 8 vai ser igual a 352. Essa conta foi bem tranquila, mas eu tenho uma outra aqui para você praticar. Vamos dar uma olhadinha nela? Essa outra conta vai ficar de tarefa de casa para você resolver. Ou seja, quero que você pause essa videoaula, resolva quanto é 12 vezes 12. E depois, coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de multiplicação aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Para você ficar por dentro de todas as novidades e ficar sabendo quando é que tem vídeo novo aqui no canal, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Clica aí no botão de inscrever-se que está aqui embaixo e aí depois vai aparecer um sininho. Você clica nele em todas e depois você receberá as notificações quando tiverem vídeos novos de multiplicação aqui, tá bom? É isso, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos e tchau, tchau! Tchau, tchau!